Amanhã, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só o noivo que você me arranjou. Chega o dia do casamento de Emília e Rabicó. Mas parece que a noiva não tá nem um pouquinho animada. Emília, a senhorita aceita se casar com o Marquês de Rabicó? Amanhã, 11h30 da manhã, tem Sítio do Pica-Pau Amarelo em Bambu Luar.